Ela soltega Ela soltega O ritmo que mais toca no Brasil Ela soltega DJ Clever Mix Ela soltega Aê DJ, saia dessa batida que hoje tu vai se dar bem Produção e mixagem, DJ Clever Mix Ela só pega DJ Só pega DJ Maria VIP tá no erro que eu sei Pra eu te daria uma porreta O que fiz essa canção Seu bagaço, a entrada Eu compro seu coração Todo mundo sabe que vem dura de casa Tira a mão da minha bebida Eu corto logo a tua rasa Caprichada no decote Pra ver se ganha servo acima Man, man, man Não tapa na minha é Ela só pega DJ Só pega DJ Maria VIP tá no erro que eu sei Pra eu te daria uma porreta O que fiz essa canção Seu bagaço, a entrada Eu compro seu coração E aí E aí E aí E aí E aí Eu trabalho o dia inteiro, estudo pra ser doutor Mas ela só quer saber De DJ ou produtor Esse papo deixa triste e é por isso que eu amo CD Energia Eletrofunk 2015 Ela só pega I'm a DJ Ela só pega I'm a DJ Ela só pega DJ Só pega DJ Maria Vip, tá doendo o que eu sei Eu te darei um papo reto e fiz essa canção Se eu pagar sua entrada, eu compro seu coração Ela só pega DJ Só pega DJ Maria Vip, tá doendo o que eu sei Eu te darei um papo reto e fiz essa canção Se eu pagar sua entrada, eu compro seu coração